Grupo City vai gastar 5 bilhões de reais para poder fazer um novo estádio para um dos times do conglomerado. Como é que fica a situação do Bahia com a Fonte Nova e tudo mais? Será que é um sonho possível? A gente vai comentar isso. Também vamos falar sobre o que é necessário para o sócio estar regularizado para voltar nas assembleias do dia 3. Sobre o encontro que vai acontecer hoje, a audiência pública importante, a opinião sobre o vovô, a declaração de Antônio Carlos Águia e muito mais. Hoje o vídeo está repleto de informações de notícias relevantes. Então assista com atenção até o final. Bora lá. Fala nação, tô com o Llegada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Platão Tocolô com as últimas informações, quadrão de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou agora, dá aquela moral, clica no gostei rápido e sem precisar de ser ouvido demais. Se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas, mas às vezes a gente faz mais que três, foi o caso de ontem, diante de ontem, diante de ontem. Então fique sempre ligado, não tem nada. O nosso grupo do Telegram, o link tá aí na descrição. Também tem vídeos novos frequentemente lá no SMB Lives, não perca absolutamente nada, tá? E outra coisa, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo da ManFootball, adiante do seu lado, cara, não perca tempo. Copa do Mundo chegando, falta muito pouco. É lá que você acompanha tudo o que vai acontecer na Copa. Então também você acompanha tudo sobre o Bahia, né? Se você botar o Bahia como sua equipe favorita, toda hora vai chegar notícia, notificação, coisa nova pra você. Você também pode escolher as ligas que mais gostam de acompanhar. E lá tem dados de estatística, católica Viva 23. Você também pode assistir as ligas internacionais, como o Mundas Liga, o Mundas Liga 2. Cara, vale muito a pena. Chega junto, baixa já, não perde tempo. É de graça. Beleza? Rapaziada, a primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje sobre o patrocinador do Bahia, Unimed, que postou informação bacana. A patrocinadora Tricolor, Unimed Nacional, cuida do esquadrão dentro e fora de campo. Após fazer parte da nossa história e do nosso manto, agora jogadores, staff e todos os colaboradores do Bahia contam com os planos de saúde do maior sistema cooperativo de médicos do mundo. Então, agora, todos os funcionários do Bahia têm o plano da Unimed à disposição. Uma notícia bacana, não só para os jogadores, né? Para os jogadores, isso é um pouco mais irrelevante, digamos assim, porque o jogador tem condições de arcar com isso, mas para os colaboradores, de maneira geral, do clube, muito legal. Outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje, gente, sobre uma dúvida frequente da galera acerca da regularização, para poder estar apto para votar nas assembleias gerais extraordinárias, que vão acontecer no próximo dia 3 de dezembro, lá na Arena Fonte Nova. Bahia Postor, se ligue. Para votar no dia 3 de dezembro, o sócio precisará estar regularizado até esta sexta-feira com o clube Leia Mais sobre as assembleias gerais da SAF. Então, assim, se você tem pelo menos um ano de sócio, mesmo que você esteja ainda de frente, você pode regularizar a sua situação até sexta, até amanhã. Se não regularizar, evidentemente, não vai poder participar. Se você tem menos de um ano de associado aí, que não vai poder participar mesmo, independente de regularizar a situação ou não, beleza? Rapaziada, outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje, isso foi noticiado há dois dias atrás, e aqui a gente está passando agora para poder lembrar para você, torcedor Tricolor, é hoje, hoje é o dia do último encontro aí, da última audiência pública feita aí pelos conselheiros, pela Comissão Provisória de SAF, que vai discutir sobre a sociedade anônima do futebol organizada. Vai estar lá na TV Bahia, a transmissão, a partir das 19 horas, os sócios vão poder participar, os torcedores de maneira geral também vão poder participar através do chat do YouTube, mandando os seus questionamentos, tá? Então, é o sexto encontro aí do Conselho Deliberativo sobre a SAF do Bahia. Fique atento, fique ligado e não perca, é hoje à noite. Inclusive, a gente deve fazer alguma livezinha depois, fique antenado, fique atento, né, para não perder absolutamente nada, beleza? Gente, vamos falar sobre treinadores, esse assunto que está em voga aí, não só no Bahia, mas no Brasil todo, tem muitos times que demitiram seus treinadores, que viram seus treinadores saindo, que querem mudar para a próxima temporada, e estão em busca de treinadores no mercado. Boivoda, por exemplo, que eu vou colocar aqui na tela neste momento, já recusou propostas da Tote Mineiro, do Vasco, outras equipes também estão monitorando a sua situação, teve dirigente do Grêmio falando que ele já estava acertado com o Bahia, enfim, muito time envolvido nesse processo, e é uma opinião bem interessante do Lucas Faraldo Knopf. Ele diz o seguinte, dói admitir, como torcedor de um clube interessado, no caso dele, Corinthians, mas certo está o Boivoda em querer seguir nesse baita projeto no Fortaleza. É o que a gente sempre cobra dos técnicos no futebol brasileiro, dar continuidade nos trabalhos. Não dá agora para condenar o cara por fazer o certo, ele ainda diz. Mas se quiser fazer o errado no Corinthians, seja bem-vindo ao hospício. Eu falo basicamente isso do Bahia, mas concordo veementemente com o Lucas nesse caso. É o que a gente sempre cobra, e eu acho que isso precisa mudar enquanto cultura no futebol brasileiro. Por exemplo, numa live recentemente, eu comentei que o técnico que vem para o Bahia para o projeto Concite Futebol Grupo deve vir com uma garantia de longevidade, com um contrato de pelo menos três anos e tudo mais. E aí o cara falou, não existe esse negócio de três anos em futebol, para técnico e não sei o quê. E eu falei, cara, não existe no Brasil. No mundo a gente vê, de maneira mais abrangente, na Europa, técnicos tendo uma participação ativa e cada vez mais longevidade nas equipes que defendem. Aqui, no Brasil, que a cultura é completamente diferente. Beleza que no Bahia tiveram diversos percalços e mudanças que acabaram ocasionando outras mudanças. E algumas coisas até de jogo de interesse, de ego e etc, que a gente já discutiu em algumas oportunidades, já debatemos em live. Mas, pô, o Bahia subiu para a primeira divisão, não saiu do G4 da primeira até a última rodada e teve três treinadores na temporada. É surreal falar isso. Quem acompanha de fora e não sabe o que aconteceu no dia a dia do Bahia, acha um absurdo. Então, essa cultura tem que mudar. E eu acho que, de forma alguma, o Evoda pode ser, tem que ser condenado por conta disso. Inclusive, ontem, eu fiz até um vídeo em formato de zabafo, questionando e criticando a fala, na minha concepção imbecil, do jornalista Fábio Azevedo, Vascaíno, sobre a questão dele ter medo do Sudeste ou algo do tipo. Não. Se ele permanecer no Fortaleza, analisando como admirador de futebol e como entusiasta que quer mudar a cultura do show azevedo, é de se valorizar sim. Agora, se ele quiser cometer o erro, né, em vir para o Bahia, também está tudo certo, né. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, tá. Inclusive, Antônio Carlos Águia falou com o Jorge Nicola sobre essa situação do Bahia, né. Esclareceu, de uma vez por todas, né, essa causa aí que está rolando, de possibilidade de vinda e coisa do tipo. Eu tenho falado aí frequentemente que a sensação que eu tenho é que ele está meio que cavando a vaga, tudo que colocam ali nos stories ele reposta e isso causa uma falsa impressão para o torcedor de ir até algo alinhado pelo fato de ele ter passado por uma equipe que é parceira do City Football Group. Ele mesmo disse que está desempregado, ele não faz parte do City Football Group. Então, vamos ver aí o que disse Antônio Carlos Águia para entender. Não tem nada. Por enquanto, estou esperando para poder voltar a trabalhar novamente. Mas, por exemplo, se o Bahia é comprado pelo Grupo City, isso poderia ser um facilitador? Porque você tem uma relação com o Grupo City. Como é que funciona? Ou não tem nada a ver? Como é que é? A sua exclusividade é do City? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não, não tem uma exclusividade. Quando eu vim aqui para o Bolívar, foi o Grupo City que me colocou aqui. Foram eles que te contrataram, eles que te escolheram? Isso, eles que me escolheram. Então, sei lá, acredito que pelo relacionamento, por ser brasileiro, talvez, deva acontecer alguma coisa. Mas, por enquanto, ainda estão vendo... No Bahia, você fala, né, Zago? Oi? No Bahia, você fala que deve acontecer alguma coisa? Isso, no Bahia, no Bahia, isso. Por enquanto, ainda estão vendo o orçamento, estão vendo todas as coisas. E precisa da aprovação no dia 2 também. A minha hora, vou ficar no mercado do mesmo jeito. É que precisa da aprovação dos sócios no dia 2, senão o processo de SAF não é concluído. Então, eu sei que o torcedor está muito ansioso que quer que contrate, contrate. Mas o City não pode sair contratando antes de, de fato, ser o dono da SAF, né? Não é mais ou menos por aí ou não? É isso aí. Você explicou tudo já. É isso aí. Então, até o dia 2, não tem quase nada. E a gente tem que ficar esperando. E aí, de novo, se acontecer bem, se não acontecer o relacionamento é o mesmo, vou seguir o meu caminho. E, quem sabe, um dia a gente se encontre ali na frente. Tá aí a fala de Antônio Carlos Zago. Aguardemos o dia 3, no caso aí, que vai ser o dia das Assembleias Gerais Extraordinárias. Gente, outra informação muito bacana. Eu repercuti ontem no SMB Lives, né? Como eu sei que nem todo mundo é escrito por lá, aqui a gente tem 141 mil lá, a gente tem 26 mil. Resolvi também trazer para poder debater aqui. Porque é uma informação que, cara, eu confesso para vocês que é empolgante. Empolgante demais. Não tem relação direta com o Bahia, mas tem relação indireta. Essa informação saiu simplesmente no Front Office Sports, né? E também foi aí destacada no New York Times. Exatamente. E ela fala o seguinte, as autoridades da cidade de Nova York chegaram a um acordo para construir o primeiro estádio de futebol profissional da cidade. Ouçam. Um projeto de 780 milhões de dólares para o New York City FC. Isso representa, para a cotação atual, cerca de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. E aí fala sobre 25 mil assentos, hotel de 254, 2.500 unidades habitacionais. Está previsto para ser feito até 2027. Informação aí do New York Times, tá? Então, assim, gente, é algo muito pesado, muito pujante. É uma investida alta do City Football Group. Lá no New York City. E se a gente parar para analisar que em termos de prioridade dentro do grupo, de relevância, o Bahia estaria acima do New York City, cara, o que é que pode acontecer aqui? Então, evidentemente que primeiro eles devem buscar a futebol. Já teve reunião com a prefeitura. Vai ter, provavelmente, reunião com o governo. Rui Costa falou, inclusive, que houve contato. Mas disse que naquela época, por conta da campanha, ainda não tinha acontecido a reunião. Agora, possivelmente, aconteceu. Ainda não tem uma confirmação com relação a isso. Mas eu deduzo que já tenha acontecido. Para que o Bahia possa, aí, não só ampliar a sua estrutura dentro de Salvador e dentro da Bahia, mas também possa observar a Fonte Nova. Naquela reunião informal de Fernando Soneano com os conselheiros, os conselheiros revelaram isso, né? Que ele falou da Fonte Nova, da estrutura da Fonte Nova, que meio que precisa ser repaginada, modernizada. Então, imaginem. Só imaginem o que está por vir. Eu acho que a gente ainda nem tem dimensão real disso. Mas é isso, galera. Essas foram as informações do nosso Plantão Ticou de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe com geral. Tamo junto. Forte abraço. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?